Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, gente. Hoje é 3 de junho de 2020 e vou abrir meu cofrinho de um mês, esses dois cofrinhos aqui maravilhosos de troco, tá gente? E vamos descobrir quanto é que eu consegui juntar nessas garrafinhas pet aqui, tá gente? Um mês até um mês e pouco, gente. Passou de um mês, tá? Olha só que eu vou mostrar pra vocês, tá bom gente? E hoje é 3, e hoje é terça-feira, né? Hoje é segunda-feira, como é? Segunda-feira, tá gente? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou danificar, gente, porque não vou usar mais eles, tá? Olha só. Eu tô medo de rasgar o dinheiro, gente. Não. Eita! Economia caveira aqui do canal, gente. Olha só. Olha, gente. Um mês só juntando aqui dentro, gente. Nessas duas garfinhas. Que maravilha! Olha só. Quem guarda tem, né, gente? Quem copa tem, gente. Olha, gente. Eita! Olha, gente. Já era esse aqui, viu? Já era. E aqui, gente, eu mexo, dá pra vedar. Gente, agora o próximo, só de trocos, tá, gente? Eu vou trocar lá no mercado. Opa! Opa! Dois cofrinhos! Tomei de rasgar o dinheiro Quem guarda tem Pode ver também Cheguei hoje, trabalhei tanto Olha gente, o outro Tá cheinho, gente, um mês, tá? Parei de gastar com besteira E resolvi guardar Olha gente Já dá pra pagar uma coisinha, né gente? O desafio de um mês, gente Eita, que dinheiro Olha gente Olha, olha, olha Eba, vamos Olha, ainda tem muito, gente Dá pra ver aí, gente? Dá, olha gente Eita Vamos, vamos Prontinho, gente Esvaziou Gente, vai dar sete e meia já Sete e vinte Agora gente, eu vou separar Tá? E mostrar pra vocês Eu sou rica Eu sou rica Descobri quanto que eu juntei aí Durante um mês, tá gente? Sem comprar Sem gastar com besteira Com nada de dor, tá gente? Né? E esse mês de julho Eu quero economizar muito dinheiro, tá gente? Muito, muito mesmo Gaste menos do que você ganha, tá gente? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco 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 Gente, que beleza de economia Dois, três, quatro, cinco Um, 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 dois, três, quatro, cinco Olha, um, dois, três São seis reais, tá gente? Calculadora volta Aí vamos lá, gente Ó, cada molinho desse São dez reais, tá gente? Aí dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cem Cento e dez Olha, gente Já tem cento e dez reais Aqui, gente Só de trocos E com mais seis Cento Dezesseis reais Gente, aí, ó Gente, já pensou? Se eu gastasse Isso aí com doce Não tinha economizado, viu, gente? Se eu gastasse com besteira Com picolé Com negócio de besteira na rua Não tinha juntar, tá, gente? Se eu fosse vocês Já começaram a fazer isso hoje Guarda seus troquinhos Não Não gaste com besteira, tá, gente? Olha só Tá, gente? Olha só Eu vou trocar amanhã no mercado, tá, gente? E deu quanto? Dezesseis reais E agora, gente Ah, de cinco Gente De cinco E isso Hoje eu ganhei cinco reais, gente Do colega meu, né? E já coloquei dentro dos cofres, gente Ó Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa e cinco reais, gente Noventa e cinco reais Gente É muito dinheiro, viu, gente? Noventa e cinco Opa Opa Já dá pra comprar alguma coisa, viu, gente? Vou pagar alguma conta Né? Pagar algum boleto de cartão de crédito Porque Né? Alguma coisinha aí, gente Já deve pra pagar Até talondear Quando chegar, viu? Que tá chegando, viu? E agora ar de dez Dez Vinte Trinta Quarenta Quarenta reais Olha, gente Quanto economizei durante um mês Sem gastar com besteira Duzentos e cinquenta e um reais, gente Ó Duzentos e cinquenta e um reais Aí Dentro de um mês Ó, gente Faça você também Gente Desejo tudo de bom pra vocês Né? O meu muito obrigado a todos, tá, gente? E gratidão Cada um de vocês Beijo